O profissional do futuro, com certeza, vai querer ter a liberdade para escolher quando, onde e como trabalhar. Como ele vai fazer para desempenhar melhor a função dele. Então, alguns pontos são muito importantes. Primeiramente, o horário flexível de trabalho. Para que ele possa escolher qual horário ele está com a sua performance lá em cima e poder desempenhar bem para atingir os resultados da empresa. Um outro ponto importante é a questão de flexibilidade de trabalho remoto. Para ele poder trabalhar de casa, trabalhar na empresa, em momentos em que precisa de engajamento com o time. E alguns momentos em que ele precisa fazer uma análise crítica, uma análise detalhada, que às vezes, estando sozinho, ele vai fazer com maior eficiência.